Fight de Whisky! Hoje, pra vocês, aquela dúvida que estava nos matando e nos corroendo. Glenn Livet Founders Reserve vs Singleton, 12 anos. Qual é o melhor single malt de entrada à venda no Brasil? Fight legal, super interessante. Você é meu convidado pra assistir esse vídeo até o final. Vem comigo! Pessoal, esse fight vai ser bacana. Antes de servir o carinha aqui, os copinhos aqui são muito legais, né? João Bopo, isso aqui é pra bêbado, tá? Se você gosta de tomar uma, compra esse troço aqui que vai funcionar super bem. Copo aqui embaixo tem uma lente, né? Muito louca essa lente. Tu serve bem pouquinho whisky e parece que você tá com copo sempre cheio. Isso aqui é um copo, inclusive, gente, que é ao estilo do Tumblr, tá? Que é o copo comum de drink, nem é de whisky. Mas ele tem um design que acelera a evaporação e concentra tudo no teu olfato. Automaticamente se torna legal pra avaliar o whisky. Como o mundo do whisky é cheio de mimizento, né? Eu já fiz fight de whisky com copos diferentes, porém super semelhantes. E os mimizento chegaram e falaram, não, mas tu tem que avaliar no copo igual. Eu coloquei no copo igual aqui pra vocês. Porém, obviamente, gente, que com um pouquinho de experiência que eu tenho no mundo do whisky, não é necessário o copo igual. Copos de degustação, eles vão te dar um resultado muito parecidos, tá? Então não é bem necessário. Gente, nosso copo da direita, vocês viram que eu servi o singleton. Então, eu vou colocar até mudar a ordem aqui pra deixar certinho. No copo da esquerda, estamos com o Glenlivet Founders Reserve, tá? Dois whisky numa faixa de preço semelhante. Com o singleton sendo 12 anos, idade declarada. E sendo, no geral, uns 20 a 30 reais mais barato do que o Glenlivet. Isso já pesa pro Glenlivet. Outra coisa que pesa é o seguinte. O singleton, mesmo sendo um single malt simples. Esse cara aqui, ele tem finalização em barris de carvalho europeu. E esse cara aqui é só ex-burbon. Mas o seu diferencial comercial é que ele tem first fill aqui no meio. Tem um pouquinho de ex-burbon, first fill. Primeiro uso após a maturação do bourbon. Dá mais potência, tá? Cada um com seu apelo. Esse aqui mais barato, porém com idade. E ainda o carvalhinho europeu pra dar aquela ginga, né? E esse cara aqui, só for ex-burbon, não tem idade. Não sei, tem minhas dúvidas, tá bom? Gente, fight do whisky. Se você quer conhecer tudo sobre cada um deles, já tem review aqui no canal, você olha no review. Enquanto eu vou girando esse cara no copo, quero lembrar que saiu o vídeo no canal, tem promoção de whisky na descrição. E é muito mais barato você comprar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário que em qualquer mercado, qualquer adega, em qualquer lugar na tua cidade fisicamente. E as lojas que eu indico no vídeo são sempre lojas 100% confiáveis. Automaticamente tu pode comprar do olho fechado. Se você tem dificuldade de comprar online, pode fazer tua compra sossegado, tu não vai ter problema de entrega, não vai ter problema com pagamento. E se vier dar algum rolo, você está comprando do maior e-commerce do planeta. Tem todo um sistema por trás, uma logística reversa por trás para te devolver teu dinheiro. Fica sossegado, tá bom? Então, confere as promoções que eu soltei vídeo, solto junto promoção. Se você chegou meio tarde, cara, olha o último vídeo do canal, assiste ele, curta ele e veja as promoções, é a dica que eu te dou, tá bom? Aproveitando também, se inscreve, né? O canal que está desvestigando o mundo do uísque, ajudando você a viver melhor, a investir melhor teu dinheiro, merece tua inscrição, sabe disso. Joinha é delay, ajuda o canal. Quer ajudar bastante o canal também, gente? Compartilha o vídeo. É a ajuda máxima que você pode dar para o canal. E a gente precisa, né, gente? É atualmente o único canal que realmente é informativo no mundo do uísque no Brasil. Então ajuda a gente a continuar crescendo e fazendo material, tá bom? Vamos lá. Fight do uísque. Pessoal, coloração não se tem corante. Então não fala nada. Porém, o singleton é mais escuro. Significa que pesaram mais a mão do corante desse cara, certo? Falar da ontosidade, esse copo aqui dá para fazer assim. Eles têm uma ontosidade para um single malte relativamente rala, tá? Com o Glenlivet sendo mais ralo do que o singleton dufton que nós temos aqui. Isso é interessante. Primeira informação legal. No fato para vocês, começando com o singleton. Vamos lá. Single malte simples, gente. Não é um single malte muito complexo. O barril de carvalho europeu está aqui somente para dar um temperinho muito sutil. Tu quase não sente ele. Entendeu? Uma coisa bem sem vergonha. Maltoso, interessante. Mel, baunilha, caramelo. Muito malte. Pequena nota realmente de especiaria. Muito pouco. Um esquisinho legalzinho. Não queima no olfato. Não queima nada. Tranquilo. Vamos para o Glenlivet no olfato. Vamos lá. Ficou sério. Ficou sério. Pessoal, o Glenlivet no olfato, ele parece ter mais entrega, mais punch. Automaticamente, mostra que ele usava barris melhores. É o efeito do force fill. Que é um barril melhor. Primeiro uso após o bourbon. Então é um barril melhor naturalmente. Ele tem uma boa complexidade. É frutado. Tem o mel. Tem caramelo. Tem baunilha. Muito ex-bourbon. Um pouquinho de coco. É muito ex-bourbon aqui. Muito doce, inclusive. Eu acho que a grande maioria vai acabar preferindo ele pela doçura. Com o gelo, eu acho que ele vai ficar melhor do que o singleton. Ele é muito docinho. Muito legal. Maltoso também. Mas o singleton é mais nobre. Porém esse aqui tem mais punch. Também tem mais álcool. Tem um pouquinho mais rebelde no olfato. Não sei nem o que falar. Decidam vocês aí qual que ganha no olfato. Eu não sei o que falar. Vamos ver na boca aqui para ver a finalização. Vou começar com o singleton 12 anos. Slantjava! Singleton 12. É um whisky doce. Bem frutado. Acabei de beber o Glenn Lievitt. Bebi agora há pouco. Fiz o review dele agora há pouco. Então ele continua a memória fácil. E como eu estou bebendo o primeiro singleton. Então já está vindo a comparação. Então comparado a ele, ele é bem frutado. Maçã. Pera. Amadeiradinho. Esse aqui é um pouco amadeirado. Um pouquinho de especiaria. Um pouquinho complexo. É um pouco alcoólico. Um pouco de malte. Interessante. Vamos limpar o paladar. E vamos para o próximo. Deixa eu limpar o paladar aqui. Voltamos. E agora Glenn Lievitt Founders Reserve para vocês. Slantjava! Pessoal. O Glenn Lievitt. Ele tem mais punch do que o singleton. Mas ao mesmo tempo ele é bem mais alcoólico e rebelde no paladar que o singleton. Ele também é mais simples que o singleton. Mas ele tem muito mais entrega. Novamente se repete aquela situação, né? Barris, first fill. Te trazem mais entrega, mais potência. E dá de te traz mais acabamento e arredondamento. Por ter carvalho europeu aqui, isso é uma coisa muito legal. Quando você bebe lado a lado, quando você bebe ele puro, sem nada, você não percebe essas diferenças. Ao bebê-los lado a lado, você pega no ato os diferenciais de uma garrafa para a outra. O singleton é mais complexo, ele é mais elegante, ele é mais nobre, com menos álcool. Porém aqui tem muito mais entrega do que o singleton. Ambos são alcoólicos. São meio rebeldes no paladar, mas aqui é bem menos. Gente, não vamos para a finalização. Eu acho que a gente já tem conteúdo suficiente para dar um feedback para vocês, né? Tivemos ocular, tivemos olfativo e paladar. Pessoal, realmente o Glenn Livet, com o barril first fill, conseguiu um efeito de mais entrega e mais potência. Esses barris ex-burbon, só tem ex-burbon aqui dentro, deixam ele muito mais doce também. Mas, a falta de acabamento dele, a falta de complexidade dele, e principalmente no paladar, por ser muito mais rebelde, eu vou ficar como ganhador, nosso grande amigo singleton, 12 anos, Duftal. Realmente, gente, ele é mais prazeroso de ser bebido. Além de ser mais prazeroso, ele é um whisky mais complexo, lado a lado. E também menos rebelde, menos defeito. Só que, realmente, eu acho que algumas pessoas vão acabar preferindo esse cara, principalmente se tu bebe com gelo, tá? Porque ele é muito docinho e tem mais entrega. Porém, tecnicamente, singleton leva na cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido com ele. Compartilhe o material para ajudar o canal, meu amigo. Olhe as promoções no final do vídeo e se inscreve. Aqui a gente está desmistificando o mundo do whisky. Ajudando todo mundo a beber melhor. Você é meu convidado a vir fazer parte dessa família. Grande abraço, até o próximo. Fui.